olá na dica da vez vamos ver como inserir ou alterar barras de compasso para você inserir uma nova barra de compasso é muito simples basta você vir aqui em barra de compassos e você arrastar a barra de compasso que o compasso onde você deseja ela você pode ver que ele tem diversos tipos de barras de compasso que você pode utilizar você pode utilizar ela pontilhada você pode utilizar ela barra simples barra dupla barra de final barra com repetição mas você ainda tem outras opções você pode por exemplo clicar na barra de compasso e apertar a tecla f8 ele vai abrir o inspetor e aqui você pode alterar algumas outras coisas você pode mudar a cor da barra de compasso você pode por exemplo dizer para ele não ligar a barra de compasso então ele não vai ligar os dois sistemas do piano e vai deixar apenas cada compasso separado você pode definir o tamanho da barra de compasso aqui tanto a parte de cima e quanto a parte de baixo e ou você pode escolher padrão que é o normal que já estava e tem outras opções aqui curta curta 2 grosso grosso ou grosso 1 se você gostou dessa dica deixe o seu like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários um abraço e aí